E aí pessoal, pega essa! Hoje eu quero falar de um shopping que eu amo de paixão, que é o shopping do coração, que eu conheci graças ao meu noivo, que gosta muito desse shopping, que é o shopping Anália Franco. Pessoal, eu recebi um mimo da Multiplan, do pessoal, e eu vou falar pra vocês, ó, tá lacradinho, eu esperei pra abrir com vocês, Qual é a promoção do shopping Anália Franco, esse ano, pro Dia dos Namorados? A cada 400 reais em compras, você vai, pega todos os seus tickets e troca por uma almofada, que é essa almofada aqui que eu vou abrir, nós vamos abrir aqui juntos, pra conferir como que funciona essa almofada. Fora a almofada, você ganha a cada 400 reais em compras, um ticket para concorrer dois jips, tá? O pessoal vai ver a foto, o pessoal entra lá no Instagram, pega essa novidade e confere a foto lá dos jips, são lindos, é um vermelho e um branco, tá? E olha que legal essa almofada, toda vermelhinha, já vem com os copos, ó, olha que graça, prepara que o filme vai começar, muito legal, vem dois copinhos, tá? Já o balde, olha que legal o balde de pipoca, super legal, pra já esse final de semana, olha os buraquinhos, pra já nesse final de semana, gente, curtir aquele filme com o amorzinho, né, com o love da gente, com seu peguete, com seu namorado, com seu noivo, e, claro, com sua esposa, com seu esposo, né? Então é muito legal, você coloca a pipoca, os refrigerantes, e apoia aqui no colo, né? Muito legal, muito bem bolado, muito bem sacado. Pessoal, o que eu achei legal da promoção é o seguinte, como eu disse anteriormente, a cada 400 reais você ganha uma almofada e ganha um cupom pra concorrer esses dois jips, tá? Os jips vão ser sorteados na segunda-feira, tá? Segunda-feira agora, do dia 13, e vão ser, vai ser às 19 horas, tá? Ah, Rita, como que eu consigo uma almofada dessa? Gente, é assim, a promoção vai até domingo agora, dia 12, no dia dos namorados, mas é enquanto durarem os estoques. Então a qualquer momento pode acabar, sábado pode acabar e não ter mais, e sexto, enfim. Então corre pro shopping Anália Franco pra fazer as suas compras de dia dos namorados e ganhar essa linda almofada. Uma coisa que eu achei sensacional é que, saiba que, ah, eu vou gastar horrores e vou levar um monte de almofada. Gente, só vale por CPFs duas almofadas, tá? Achei bem legal isso, porque tem muita gente sem noção que vai lá com uma compra bilionária e leva, tipo, um monte de brinde. E o pessoal que tá lá na fila, tipo, acabou todos os brindes e o pessoal que tá na fila fica chupando o dedo. Achei muito legal, muito interessante isso que o Anália Franco colocou, né? Dessa promoção. Então, gente, são duas almofadas por CPF, tá? E, ah, mas e o cupom pro Jeep? Não, o cupom pro Jeep é a quadra 400 reais em compras, aí vai. Se você fizer 20 mil em compra, 10 mil em compras, aí você vai ter todos os tickets, né? Todos os cupons pra concorrer ao Jeep. Mas eu achei legal limitar a almofada, tá? Então, gente, com certeza eu vou fazer uma pipoca, vou colocar um filme aqui em casa, eu vou tirar uma foto pra mostrar pra vocês, tá? Com certeza eu vou curtir esse final de semana um filminho, uma pipoquinha com o meu love, com o meu noivo, tá? Pega essa, corre pro Anália Franco já, vai fazer as suas compras. E pega essa super almofada linda, gente. Tchau, tchau, pega essa.